Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, ó galera, ouve bem, ela só vai continuar se todo mundo que tá vendo o vídeo deixar o like Porque, meu, tem muita gente que não deixa, galera, então, mano, é a série que só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então, mano, arrebenta, muita gente pede, ah, continua, continua, mas vocês não deixam o like, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E, bom, galerinha, manda pra dois amigos seus pra eles se inscreverem no canal também e assistirem os vídeos, porque tá muito legal mesmo E, bom, galerinha, hoje, às 7 horas, saiu um vídeo muito epic de uma série nova de Dragon Ball Super Então, se você gosta de Dragon Ball, passa aí no canal e confere que ficou muito legal mesmo, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, cadê o vovô Shaq? Eu mandei com ele quando estivesse anoitecendo pra ela salvar a Nara, a gente precisa achar ela Meu Deus do céu, cadê ele? Ele não chegou logo! Ai, eu vou ir sozinho, eu vou ir sozinho se ele não chegar... Ai, meu Deus, ele tá chegando Meu Deus do céu, eu achei que ele ia demorar Vovô Shaq, você tá atrasado! É, que eu tive que resolver uns problemas... Não é mais importante que a Nara! Não, eu sei que... Hã? Ah, Nara, tá em perigo, vovô, vamos logo! Ai, que preocupação, hein? Você não tá nada preocupado, né? Lógico que eu tô preocupado, mas eu tava resolvendo uns problemas com o Izuni, calma! O que aconteceu com o Izuni? Ah, ele fez umas besteiras lá na escola, vamos, vamos indo De novo? Ai, que legal! O quê? Que história é essa de novo? Ah, nada não! O Izuni nunca fez cagada na escola! Ah, então por que você falou de novo? Ah, nada não! Ele te conta depois! Ah, então tá! E tem a ver com você também? Não, eu juro que a gente nunca espiou ninguém no banheiro! Eu vou lá perguntar pra ele depois, tá? Ai, meu Deus do céu! Que aguentei o Izuni! Não, 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 não! E você também, senhor Saruto! Ai, eu não fiz nada, vovô! Vamos logo, vamos salvar a Nara! Vamos salvar a Nara! Tô sentindo que é por aqui, vovô! Vovô, não sei, tô sentindo uma energia muito maligna, um chacara muito maligno por aqui! Chacara é esse? Sabe, meu Deus, não pode ser isso! Não pode ser o que eu tô pensando que é! Não, é a mesma sensação daquela noite! Não, não é possível que é! Não, 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 não! Não, não, não pode ser, não pode ser! Vovô, eu acho que é o mesmo chacara que me deu a marca, eu tenho quase certeza! Eu tô sentindo isso! O quê? Não, não, é impossível! É sério, vovô! É sério! Eu tô quase, eu tenho quase certeza! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que eu vi ele, vovô! Calma, calma, cadê? 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 Ali! Ali, vovô! Eu não tô vendo, eu não tô vendo! Cadê? Aqui tem marca de luta, vovô! Tem marca de luta! Tem fogo! E a Nara domina o elemento fogo! Meu Deus, tem marca de... Meu Deus! Ah! Meu Deus! Vovô! Ai, meu Deus do céu! Vovô! Meu Deus, ele tá matando a Nara! Não, 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 não! Vai logo, vai logo, vai logo! Nara! Não, 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 não! Tira suas mãos de bunda dela! Vovô! É o mesmo cara que me deu a marca! É ele mesmo! É ele mesmo! Mas o que ele não fala aí? Você fala alguma coisa! Ele tinha uma voz muito... Muito demoroso! Meu Deus do céu! A gente já derrotou... Não... O Charustro! Atrás de você! Meu Deus! Olha ali, ele tá mais grande! Ele tá maior! Meu Deus do céu! Isso não é possível! Isso não é possível! Ah, você não vai derrotar a Nara! Meu Deus do céu! Vovô! Ah, esse cara... Ele é forte! Cuidado, Nara! Cuidado! Cuidado, Nara! Você não vai derrotar a Nara! Você não vai derrotar ela! Você não vai! Eu acho que não é o verdadeiro eu dele, hein? Eu acho que não é! Será que não, vovô? Não é possível! Eu acho que não! Eu acho que ele é tão forte! Mas que você é uma vez que... Olha na testa dele! É o Rinegan Dourado! É verdade! Ele que me deu a marca, vovô! Aquele dia é ele que me deu a marca! Meu Deus! Esse cara é forte! Então esse... Esse cara mesmo! Ele tá suportando os meus cintureiros roxos, vovô! Agora você já era! Você tem essa espada em materatos ainda? Isso que eu vou fazer agora! Muito bem! Muito bem! A gente não vai derrotar a Nara! Eu vou fazer minha espada em materatos! Espada em materatos! Vamo, vamo, vamo derrotar ele! Infinito! Meu Deus do céu! Vovô é muito forte! Ah, você não vai levar a Nara morta! Você não vai! Vou ter que levar mais um nível! Ele é muito forte, vovô! Meu Deus do céu! Rine Sharingan Dourado! Meu Deus do céu! Sério que você vai usar isso, vovô? Cuidado, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele não está morto! Ele não está destruído! Não é possível que ele vai voltar a vida! Não, 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 não! Ele vai voltar! A gente tem que sair daqui logo! Não, não, não é possível! Cadê a Nara? Onde que ela foi? Cadê ela? Cadê ela? Nara! Olha, ele voltou! Vai, vai, vai! Fica com ela! Cadê a Nara? Ajuda, ajuda ela! Ajuda ela! Cadê ela? Cadê ela? Eu tô aqui! Cadê ela? Cadê ela, Nara? Achei você! Nara, não, 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 não se mexe! Não se mexe! A gente vai te levar! Ajuda ela! Enquanto eu vou, 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 vou tankando ele aqui, tá? A gente vai te levar pra vila! Calma, 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 calma! Meu Deus do céu! Eu tenho que ajudar você, Nara! Não, meu Deus! O meu avô tá ali sozinho! Não é possível! Não, não, não! Calma aí, Nara! Registe, por favor! O meu avô tá sozinho ali! Ai, eu tenho que ajudar você! Meu Deus do céu! Ele não morre, vovô! Eu tô ficando mais forte cada vez! Tá! Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui um dos meus assistidores inteligentes! E a gente vai, vai, tu consegue levar ela pra vila? Eu acho que eu consigo, vovô! Mas esse cara, ele vai ficar voltando! Calma, eu vou deixar algum dos meus, aqui, ó, vai! Ó, eles vão cuidar dele enquanto isso! Meu Deus do céu! Vô, vovô! Vô, vovô! Então vamos levar Nara pra lá logo! Logo, 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 logo! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não morre Nara! Não morre Nara! Não morre Nara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos, vovô! Ai, muito bem, muito bem! Vamos logo, vamos logo! Vem esse cara aí! Vem esse cara aí! Meu Deus do céu! Nara, não morre, por favor! Por favor! Ai, meu Deus do céu! Ela tá morrendo, vovô! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, muito bem, muito bem! Meu Deus! Esse cara é... Vovô, ele não parece... Eu vou levantar ele mais uma vez! Vai! Vai, Tau, vovô! Vai, vai! Vovô, vamos logo! Bora logo! Meu Deus do céu! Eu tô muito bem! Ele vai vir me seguir a gente! Ele vai seguir a gente, certeza, vovô! Meu Deus do céu! Vai, vai! A gente tem que correr agora! Vai, corre, corre! Ai, vamos ter um... Vem, vem, vem! Vovô, você acha que... Ele não parece aquele clã lá que o meu pai enfrentava? Sim, sim! É um outro Suzuki mesmo! Será? Mas ele tinha o seu rinégano dourado, vovô! Eu vi, mas parece que ele é mais avançado até! Meu Deus do céu! O que a gente tá enfrentando? O que você trabalhou, Nara? Meu Deus do céu! Isso não é possível! Tá, vamos, vovô, logo! Logo pra vila! Meu Deus do céu! Não, Nara! Não morre! Não morre, por favor! Meu Deus do céu! Mas você vai levar ela pra vila mesmo, depois dela ter feito isso? Eu vou levar ela, vovô! Eu não posso deixar ela pra morrer! Ai, eu vou levar pra casa! Eu não posso levar ela pro hospital! Você vai ter que cuidar dela com os kit médicos! Eu vou ter que cuidar? Ai, meu Deus do céu! Vovô! Ela é só uma criança! Você sabe disso! Ela não foi forçada a fazer isso comigo! Tá bom! Já vem comigo! Vem comigo! Vem! Vamos, 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 vamos! Por favor, não deixe ela morrer! Não deixe ela morrer! Vem, vem, vem! Entra pela janela mesmo! Vai! Aqui, aqui! Vem, eu vou... Eu vou pegar o seu kit de primeiro socorro! Por favor, por favor, por favor! Tô pegando aqui! Pera aí, pera aí! Calma! Eu vou... Cara, não anda! Não anda! Você vai acabar moindo, Nara! Fica no chão! Calma! Fica no chão, Nara! Calma, calma! Ó! Fica no chão! Aí, cheguei! Aí, muito bem! Vem, vem, Nara! Fica aqui do ladinho! Vem! Aí! Vem! Aqui, muito bem! Ó! Eu vou pegar o algodão aqui! Ó! Aí, muito bem! Ok! Tá, a gente tem que passar uns curativos também, tá? Dá um pouco de chamele pra ela, vovô! Eu vou pegar... Eu vou pegar uma cama pra ela deitar aqui, tá? Tá bom! Tá bom! Vai lá, vovô! Ai, meu Deus, Nara! Ela tá bem, vovô! Ela tá bem! Peraí, peraí! Ai, meu Deus! O batimento dela tá ruim! Tá ruim o batimento dela! Não, não, não! Não morre, Nara! Por favor! Por favor! Eu vou dar um beijo nela, vovô! Tenho certeza que isso vai dar certo! Quê? Cuidado, Saruto! Não... Não... Não fica pisando em cima dela! Ai, por quê? Eu vou... Ai, eu vou dar... Nara, por favor! Por favor! Eu falei que ia dar certo! Eu falei que ia dar certo! É o meu chakra! Tenho certeza que foi o meu chakra! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Nara! 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 Fala alguma coisa! O que aconteceu? Você tá viva! Tô viva! Ai, ele matou todo mundo! Ai, ai! O quê? O quê? Aquele homem, ele matou todo mundo que eu amo! Ele matou... Todo mundo? Ele matou todo mundo que ela ama, vovô Shasky! Seus pais? Sim, todo mundo! Por que eu falei o plano dele de matar o Sarut? Ai, meu Deus do céu! Eu nunca vou perdoar aquele cara, vovô! Além dele ter me dado a marca, ele quer me derrotar! Qual que é o plano daquele cara? É, que a gente vai ter que destruir ele! Vovô, quem sabe que ele que me deu essa marca que tá na minha mão, né? Sim, sim! E agora ele fez isso com os pais da Nara! Tá, Nara! Você pode ficar aqui na vila! Eu acho que o meu avô na outra dia, você não deixa, vovô? Ai, ele deixa! Eu vou ter que conversar com ele! Mesmo ela sendo uma ninja renegada, mas ela vai ter que prometer que não vai fazer mais nada do tipo! É, tem que jurar pra gente! Ou até mesmo, eu acho que... Eu juro! Mas eu acho que alguns ninhos vão querer que ela seja presa, né, vovô? É, mas se depender de mim, eu não vou deixar! É, você já... Aconteceu isso com você uma vez, né, vovô? Muito tempo atrás! Já! Já! Agora, vovô, a gente tem que sentar e descobrir quem é aquele cara! Porque eu vou derrotar ele com as minhas próprias mãos! Eu não vou deixar ele fazer isso que ele fez com a Nara com mais ninguém! É, verdade, Saruto! Vamos derrotar ele, vovô! Eu preciso derrotar ele! Eu vou ficar mais forte só pra derrotar aquele cara! Ah! Meu Deus, vovô, o que é isso? É liberação, que eu tô nervoso! Vô, vovô, vem aqui, minutinho no canto! O quê? Você que tem o Rinnegan dourado, e aquele cara também tem... O que o Rinnegan dourado é capaz de fazer? Muitas coisas, muitas coisas mesmo! Eu não faço coisas com o Rinnegan dourado, porque eu tenho medo de destruir a vila inteira! Então, aquele cara que não liga pra nada é muito perigoso! É uma das habilidades do Jutsu mais poderosas de todas, entendeu? Meu Deus, eu vou... Meu Deus do céu, eu não quero nem pensar que a gente vai... Se ele quisesse, ele não fez até agora, mas se ele quisesse, ele conseguiria fazer facilmente o Tsukuyoni infinito! Mas, vovô, a gente derrotou ele até um facho! Eu sei, mas aquilo lá era só uma parte dele, não era ele! Você tem certeza? Tenho certeza, muita certeza, absoluta! Ai, meu Deus do céu, vovô, vai lá ver ela! Ele tem o Rinnegan dourado, você não entende? Eu não sei os poderes que isso pode ter, vovô! Gente, pensa o Rinnegan, o Rinnegan já não é poderoso? Sim! Agora imagina multiplicado por 10! Meu Deus do céu, então, vovô, você vai começar a me treinar, porque eu tenho que derrotar aquele cara! Eu vou derrotar ele, porque ele me quer morto! Então, eu vou derrotar ele! E eu também, né? É, a gente vai derrotar ele junto, vovô! Então, vamos começar o nosso treinamento! Tá!